Só vai ao Manezi. Ó. O Manezi ele gosta. O Farsa ali que tá de rifle, Linha. Acabou. Acabou, ó. Ó. Meu Deus! De a W não ganhava esse x2. Se ele tivesse de a W cravado, ele ia errar o tiro. Ele é muito bom de rifle. Que isso, velho. Caramba, nem clicou, né? Meu Deus, velho. Tá aí. Ele é muito bom de rifle. Meu amigo, fala dele, né, velho? Fala dele, velho.